Ana Galvão, pronta para mais uma pergunta? Vamos a isso. Vamos jogar. Em caso de incêndio, a primeira coisa a fazer é hipótese A, evacuar com calma, hipótese B, procurar um extintor, ou hipótese C, fechar tudo para que ninguém saia sem pagar. Pense bem, não se percepite. Estou muito na dúvida entre a primeira e a segunda. Evacuar com calma, obviamente, não é? Isso, vá falando em voz alta. Procurar um extintor. Quer bloquear então a resposta B, procurar um extintor? Sim. Muito bem, vamos então bloquear a resposta B. Será que está certa esta resposta? Ana Galvão. A resposta está errada. Oh, Ana Galvão, a resposta certa era a C, fechar tudo para que ninguém saia sem pagar. Enfim, Ana Galvão é uma ignorante, mas você em casa também pode ser. Teste já os seus conhecimentos com o grande quiz do Extremamente Desagradável. Um jogo para quase toda a família, derivado de às vezes dizermos alguns palavrões. Tchau, tchau.